salve salve galerinha só a gente tamo fazendo ao vivo aí então vamos só precisar de uns ajustes aí né quem for chegando na live vá deixando né a que vai ter que entrar pelo superchat nesse celular também não chegou a notificação aqui chegou quem for chegando aí galera né na live vá comentando já fala pra mim se tá chegando aí a esperar o povo chegar né já temos quatro pessoas na live já fomos para 55 pessoas na live galera a gente tem algumas coisas importantes né para falar para vocês vamos tentar ser bem rápido e ágil né nessa live aí galera mas quem tiver já na live aí já são 55 pessoas todo mundo deixando um like galera para tá colaborando aí com o canal né deixa seu like galera quem não deixou ainda 63 pessoas galera e hoje a gente tá aí tá com o davi que vai aparecer daqui a pouco na live também hotel daqui a pouco galera boa noite meus amigos tá ao vivo aí não tá conseguindo ler um superchat deixa eu dar uma olhada aqui e aqui ó amor você vai ter aqui um pouquinho só um golinho para lá para o caso só do do pincis ali que tá ali o que deu João vamos lá pessoal a gente não vai conseguir ver vocês sabendo vai acompanhar ali né vem aqui com o pai e olha quem tá junto aí na live e tal da vizinha galera é o seguinte né a gente vai e a gente vai responder algumas perguntas de vocês já sabendo que vai estar cuidando aí da parte do chat galera a gente né vem proporcionar essa live a vocês né para uma live bem eficiente né para tá ajudando o canal e ai 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 ó gente com criança é assim mesmo galera a gente queria faz tempo fazer essa live então a gente vai tentar né vamos ver se a gente consegue tá hotel ali também tá vendo o pessoal aí ó tá tudo ok com a live você que tá cuidando da live né tá é vai aparecer um pouco galera quem estiver na live já deixa o like para tá fortalecendo pessoal a gente vem hoje abrindo essa live né é uma live beneficente como eu falei para estar ajudando o canal também tirar bastante dúvidas sobre o menino né é e falar sobre galera olha aqui ó o que a gente fez né a gente quer mandar para um de vocês são apenas 25 números né no valor de 10 reais né para estar ajudando o canal e você vai levar para casa essa linda xícara aí com salmo aqui ó galera tem um salmo aqui a gente será que tá pegando aqui ó olha galera acho que a minha cabeça bem na frente do da paz galera para você participar né já foi vendido a gente quer fazer ao vivo aqui ó vai fazer ao vivo vai ligar para um de vocês aí a gente já vendeu aqui são 14 números vendidos galera restam 11 números então para você aí que quer já se você levar os 11 galera imagina a chance de você levar para casa e eu vou estar entregando gratuito para qualquer lugar do brasil galera olha essa chifra aí para você só 11 minutos é é tem que comentar e fixar lá o pix e vai estar no play aqui e eu quero dar um salvo e o pessoal eu vou ter alguém aqui com o pai o pai o pai se programar aqui é mas vamos lá o pessoal tá vendo você salve galera salve galera deu uma triada deixa o like deixa o like e compre açãozinho aí pra ajudar o canal, né? é estão vendendo isso é bonito é bonito? quem quer esse galã que tá ali? é quem quer esse cara bonito que tá ali? é, quem quer? mas quem quer, veja, quem quer? você tem que ver quem quer, vem aqui ver é o pai é bonito ou não é? é então fica o pai, antes que se derrube a gente não entrega pra vocês, brincando, galera pra vocês vai, né? vai tudo lacradinho, vai na caixa pra vocês essa é a primeirinha, galera deixa esse daí que fica mais fácil ó, galera, o pitch já é esse você pode fazer o pitch a gente já vai fazer o sorteio no nome da pessoa que fazer o pitch tá rolando o sorteio e já manda o comprovante no mesmo número aqui, ó, galera manda o comprovante aqui, ó que a gente tá com dois celulares três celulares, né? então mandou o comprovante aqui, galera você já concorre a essa linda xícara apenas dez reais, galera imagina dez reais você levar aí né? uma lembrança e galerinha lembrando que, né? alguns já viram, né, galera já fuçaram as redes sociais, né? já viram que o meu aniversário é agora dia treze, né? então faltam três dias, galera terça-feira é meu aniversário, né? e eu quero ver todo mundo amor, você tem que ler nos comentários o pessoal você tá deixando o pessoal aí é, galerinha terça-feira quero ver se vocês adivinhem quantas vezes eu tô fazendo, né? galera, vou mandar ainda aqui um salve pras pessoas que já fizeram o pix aqui, ó quer mandar você, amor? que eu vou lendo aqui no superchat também eu vou fazer uma doação de quinze reais vamos, né? obrigado aí, Bruno que Deus te abençoe, né? e muito Lúcia Regina Silva Irenilda Correia da Silva se tiverem presentes, né? se tiverem assistindo a live e quiserem deixar um comentário Wellington Delmeida Lopes Marisa Alves do Nascimento a Marisa comprou dois números, né? sim Hernani Henrique da Silva Leomar Constante dos Santos também comprou Leomar um, dois quatro, cinco números Leomar comprou cinco números, né? tá levando uma grande chance, né? sim Marcia Cristina Vieira de Souza João Gabriel Dias Celso dos Santos é esses, né? que eu vou fazer baixação é faça o aniversário valendo aí, Lu pessoal, então eu faço dia 13 se quiser mandar uma lembrancinha pra gente, né? é só me chamar nesse número aqui que é do Pix, galera, né? é o mesmo Pix que é o o WhatsApp, galera, né? ele tá fixado amarelinho aqui ó, nos comentários mostra aqui pro pessoal mostra o celular você clicando nesse amarelinho galera, você já vê o nosso número do Pix, né? a gente não tem computador aparece pretinho e amarelo preto e amarelo a gente não tem computador senão a gente ia deixar fixado na tela então a gente tem que fazer um improviso que é assim mesmo, né? e se você quiser opa pode cair aqui, ó Jonas Moraes João manda um salve pra mim em Belém um salve, Jonas que Deus te abençoe Mônica Teixeira oitão deu oitão Bruno oi boa noite a todos Elza Silva boa noite João e Sabrina eu moro na cidade de São 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 Bahia Ivanete Maria boa noite Amélia Aparecida João, você fez sua parte entrega esse menino entrega esse menino para os pais comunica as autoridades cabíveis chega enquanto está em tempo já foi feito tudo isso na verdade, né? só que o galuto, né? sofre por causa da perda do irmão, né? bastante perturba ele Alessandra Beto Deus te abençoe você merece muito João de Anilox Sabrina, você é top obrigada Wilson Alves de Salto do Céu Mato Grosso Iria não sei falar boa noite João e Sabrina que Deus te abençoe vocês agora e sempre beijos nos seus corações beijos e abraços Maris Maris Faça aniversário três dias depois do dia dezesseis Galerinha, vamos acelerar aí também, né? quem quiser comprar e ajudar o canal são só 25 números a gente vai mandar essa xícara para qualquer no Brasil lembrando eu quero sortear ao vivo aqui se a gente conseguir faltam 11 números eu quero ligar para um de vocês ao vivo aqui você vai aparecer no canal a gente vai conversar e eu vou encaminhar essa xícara para vocês lembrando que a gente está começando com a xícara e sim em breve a gente vai fazer camiseta vai fazer vários sorteios legais mais live para vocês caiu algum? caiu 18 Geni Lopes Geni Lopes já manda para mim uma mensagem aqui já manda no whatsapp aqui para a gente caiu 18 marca falta dois ai Geni você mandou 18 mas a gente vai estar marcando dois números para vocês tá bom? dois números para ela então comprou dois e ganhou desconto de dois reais então vamos lá galera estou esperando a mensagem de vocês aqui Ana Silva eu e meu filho Diogo de oito anos adoramos seus vídeos manda um salve para o meu filho salve Diogo que Deus te abençoe um abração Sandra boa noite boa noite para todos vocês de Portugal Ana Silva sua esposa linda muito obrigada Balbina Rafael eu acredito que seja 25 anos que você tem dá para contar? não não é tanto é só para o pessoal adivinhar depois vamos ver quem vai adivinhar quem vai adivinhar Alexandre Guimarães grande abraço João e Sabrina Osélio Carvalho boa noite Lidia Silva boa noite João e Sabrina desabracei vocês sou da Mato Grosso galera eu já já vou conversando com vocês também estou notificando quem tem o whatsapp aqui ó que eu mando todos os vídeos são aqui ó esse é o whatsapp e você que já fez o pagamento galera né da xícara aqui ó dessa belezura aqui ó quem já fez o pagamento galera já manda o comprovante aqui para a gente pegar seu número de telefone a Gianni Lopes que fez a compra manda uma mensagem né ela mandou ela mandou 18 reais já manda aí uma mensagem para a gente já pegar os dados e o telefone a gente precisa do telefone pode mandar aqui ó no mesmo número que está fixado está fixado ali ó né mostra ali em cima galera a gente ia abrir essa live bem antes a gente atrasou foi uma correria então daqui a pouco o Davi começa a reinar então vamos vamos acelerar galera vamos vender vamos vender esses numerozinhos para vocês e eu ligar para um de vocês galera um de dia amor Marisa de Lima da Silva oi família abençoada por Deus Gianni Lopes sabendo que é linda que tem mais muito obrigada Wilson Alves a idade sua 35 anos não é quase isso Ana Max boa noite Luiz Henrique abraços Valdeirce tudo bem o que amor você vai desenhar? é o momento de dar uma folha para vocês desenhar ó vai escrever pessoal? não ele está anotando o nome de vocês que grande está escrevendo Marli Franca de Foz do Iguaçu Agnaldo Donizete que Deus abençoe vocês sempre abençoe Luiz e Leonardo também Nova Aliança interior de São Paulo Jeremias Belo Cassimilho boa noite de Guarapari Deus abençoe sua família Isa boa noite João e Sabrina bom final de semana boa noite Deus te abençoe eu estou no trabalho assistindo a live isso aí não dá para perder ó olha o que faltou para você faltou a xícara e você tomando café e assistindo as próximas lives essa xícara pode ser tua olha aí só fazer o fix aí 10 reais galera só 25 números né 25 pessoas tem pessoas que compraram 2 tem pessoas que compraram 5 então galera só falta quantos números? 9 números rapidão rapidão vamos vender essa aí galera que eu eu falo para vocês aqui ó semana que vem eu venho com um kit para vocês no mesmo jeito galera vai vir xícara vai vir quem comprar mais número vai vir camiseta então galera vamos vender essa daqui para a gente não deixar para a próxima vamos vender agora galera vai lá cada um comprar um número aí galera né quanto a gente conseguir sortear antes a gente faz o outro né pode ser duas xícara uma xícara camiseta aí a gente vai ir personalizando onde você vai? eu vou escrever o nome acho que a idade é 33 ah galera lembrando eu vou Sabrina já mandei mensagem eu estou notificando aqui a turma eu já vejo ali galera lembrando que eu vou essa aqui eu estou mandando e na próxima galera eu vou mandar autografado o nome de vocês aqui vai a xícara que vai junto o nome de vocês na xícara João 38 anos não 33 não 32 não também eu sou novinha galera se o pessoal de minha família é difícil oi galera como vocês estão Tereza Ferreira Ronaldo Marcondes boa noite Matinhos Paraná ó Matinhos calorzão uma delícia é esse calor aqui galera tá mas tá com muito valor aqui sou do Joaçaba Santa Catarina Ângelo Santos 28 anos não 29 acho que vamos fazer 38 anos 20 não demais galera claro que eu estou acabado vendo assim vou pegar só 28 29 Cleusa Silva boa noite João Sabina estou gostando de levar o senhor na mulher sempre que dá né que a gente consegue levar ele na minha mãe tá tá indo o que Everson Freitas boa noite João e Sabrina um forte abraço e um beijo no coração outro Sonia Matos Sabrina você já fez o tempo de gravidez já esqueci muito de comentar com o pessoal né sim sem sem beber para aqui sem beber tão cedo Cláudia Marial João você tem uma família linda uma mulher e um filho agradeço por Deus Deus abençoe vocês boa noite e há 25 anos quase é minha idade sabe o irmão tá longe Théo mostra desenho um desenho pro pessoal faça um desenho tô escrevendo uns nomes deles ah tá escrevendo os nomes deles eu vou lendo se tá escrevendo e eu vou te a deitar então Mário o Théo vai mandar um salve pra próxima pessoa que comentar aí vai irmão o próximo comentário o Davi também tá escrevendo uns nomes um treco bichinho aqui galera hotel vai mandar e o bichinho aqui acho que acabou a bateria não acabou é o Zélia é o nome da mulher salve acabou galera já estou notificando a última pessoa aqui já vou tá lendo galera faz o pagamento aí 10 reais galera vem levar essa xícara aqui faltam apenas 9 apenas 9 pessoas tem 68 pessoas na live nossa nem sei quanto por cento dá pra fazer dá pra fazer 3 3 xícaras 3 xícaras sorteadas é Eberton Preitas e João como posso estar em contato com você meu ministério é batalha espiritual gostaria de falar umas coisas posso passar meu número por aqui eu acho que mais fácil você chamar nesse número aqui ou no meu instagram João Fernando Henrique Boa noite pra todos Eu acho que foi o que comprou a risca Maria Francisca, boa noite Que Deus abençoe sempre Gianni Lopes 27 anos Boa nada, gente Reném Rasgou o que? Que homem, Reném? Depois eu faço outra Você tá aprontando aí, pessoal Não dá tempo que você tá aprontando Que que você fez? Rasgou Rasgou a minha lana Que eu tinha feito Dá, papai Entregue pro teu irmão Dá Dá pra jogar no lixo? Deixa eu ver o que é André e Alves Olá, meus queridos Vamos pedir pra vocês Deixa eu ver quanto que ele rasgou Então Jogue lá Sai da frente da câmera lá Senão o pessoal não vai ver o pai A Silvia Cardoso Adorava ter uma Sou sua fã Mas sou de Portugal É uma pena É muito difícil Quem sabe um dia que você vem pro Brasil Oitenta e seis pessoas, galera E vamos tá Tachando lá Falta nove Vamos lá Falta nove pessoas Aí, né Pra gente Tá fazendo o sorteio E ligando pra um de vocês ao vivo, galera Eu acho que tô bem na frente da PIXMAR Você tem que ver aqui Já escrevi o nome de todo mundo Escreveu? Mostra o nome da PIXMAR Deixa eu puxar mal um pouquinho aqui pra que nós Veja aí se ficou legal Vamos lá, vamos lá Pera aí Viu? Tá voando Já vi o nome Aí Vem baixo Não, canal do pai Então faz Canal do pai Levinha, olha aqui, ó Lê esse salmo aqui pra eles verem O salmo que tá indo junto, galera Coisa linda Coisa de Deus, maravilhosa Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo A sombra do Onipotente Descansará, tirei do Senhor Ele é o meu Deus O meu refúgio A minha fortaleza E nele confiarei É um salmo bem Bem forte É um salmo bem forte, né, galera Já vai junto pra vocês Então vamos, galera Vai lá Dá aquela força pro canal Né Você vai estar ajudando o canal E pode estar levando essa xícara aí, né Por apenas R$10, galerinha Vamos lá A gente já vendeu aí Mais do que 50% 60% da açãozinha Então só falta 9, galera 9 pessoas Vamos lá 84 pessoas Você fechar as 9 Que a gente faz ao vivo o sorteio É, vai fazer ao vivo, né E sobre o meu aniversário, galera Se você, né Quer mandar uma lembrancinha Um presente, né Me chama lá no meu Instagram Onde? Eu acho que mais fácil pro Instagram, né Ou no número que tá aqui mesmo, né Chama lá É João Soares Yt Me chama lá no meu Instagram Se você quer me dar uma lembrancinha, né Eu sei que tem um bom coração, né Aqui Ai, supeci Viu? Deixa eu mostrar pra galera aí Galerinha Eu acho que tá faltando uma Coitinha Olá Já passou um milhão de inscritos? Quem que você já vai dentro da tia? Já passou um milhão de inscritos? Ô, bichinho Tamo Já passou um milhão de inscritos? Tamo uns 10% de um milhão Que dia que é, João? Terça-feira Dia 3 Terça-feira, né Vem o dia do carnaval Não sei se na cidade Na cidade de vocês Vocês tem costume dele De pular carnaval Ou como que é? Quanto que é isso, tia, carnaval? Isso, é 10 mil 80 pessoas 10 mil Tamo com 100 Quase 140 mil Mônica, tem cheiro Se você não tem perto Eu pari as camisetas pra vocês Que bom É Mas dá pra entregar pelo correio, né? Sim Dá pelo correio? Chama a gente no WhatsApp Que tá aqui, ó Ele aparece Aqui, ó Aqui, ó Aqui tá bom Mas olha lá As vezes, né? Ah, do carnaval Aqui, ó Chegou Vou fazer um colap Vamos fazer um colap Vamos fazer um colap Pessoal Vou pintar de vermelho Porque colap É vermelho Sabrina, diz ao João Que se chama caneca Que é que é que é portugal É, alguns falam caneca Outros falam xícara Perfeita, galera Perfeita, perfeita, né? Cuidado pra não derrubar Mas uns falam Mais uma caneca Mas é simples, galera Mas é decoração Vai tá ajudando o canal, né? E a gente vai mandar pra você Não importa se mora em Belém Pro Sul Poeste Aonde for, galera A gente vai tá mandando pra você E vai chegar Olá Vai tá chegando com o maior carinho Olha o Davi aprontando Deus do céu Deus do céu A mamãe precisa da bola aqui Senta no seu pai Demona, não? Senta lá, mamãe Leva, sente lá Vai sentar lá Mamãe leva Galerinha, vamos lá Aqui tá meio... Eu acho que tá meio ruim Deixa eu tentar Arrumar aqui É, aí tem macho que tá ruim Galera, se vocês quiserem Deixar a qualidade Um pouco melhor, né? Ou o Pix também Deixa eu saber como que tá aqui Ó, aqui tá bom, hein, hoje Ó, vai lá no seu pai Senta lá Galera, o Pix, né? O número do Pix É, tá gravado aqui Tá gravado aqui, ó Em preto e amarelo, galera Você clica aqui, ó E aparece o Pix aqui abaixo Você faz o Pix Já tá concorrendo A Xícara tá ajudando o canal Ah, mas se você quer dar uma ajuda, galera A mais, né? Também pro canal É simples, galera É simples, ó Vai clicar ali no amarelo Oitenta e cinco pessoas Oitenta e cinco pessoas na live, galera Isso mesmo Osélia, você já tinha lido esse, né? Que dia que é? Vamos lá, galerinha Vamos, vamos, vamos Eu vou ligar pra um de vocês Só falta nove números Pra gente tá vendendo Vamos ver se tem uma pessoa De bom coração Que compra os nove Ou compra dois Cinco, um Vamos lá, galera Compra aí um número Vou fazer o sorteio ao vivo aqui, ó Pra quem será que vai ir, né, galera? Pra quem que vai? Noventa pessoas na live, galera Isso aí, ó Vamos lá, galera A Xícara aí, ó Apresentando o canal, né? Pra vocês Olha, a perseguição sobrenatural Com um salmo aqui Bem bonito, galera Salmo bem bonito Então vamos lá, galera Dez reais Foram só apenas A gente fez muito pouquinho Números Foram vinte e cinco números Então A chance de você ganhar É, galera Muito grande, né? Então vamos lá, galera O Pix É esse daqui Se você não conseguir ler Você vai clicar aqui, ó No preto e amarelo Que tá o número do Pix, né? Clica ali, galera E o Pix vai aparecer Pra vocês, né? Viu? Tá Comenta com a tua conta aqui O número do Pix Eu vou fixar Pra ver se fica mais fácil Só Tirar Só muda aqui, ó Coloca a tua conta aqui Porque o meu tá O pessoal não tá conseguindo ver Não nos comentários Tem que clicar em cima Galerinha, quem tá chegando Deixa o like Se vocês querem perguntar Perguntas pra gente, né? Pode perguntar Só escreve o Pix E como é o nome desse teatro? É o Piel Henrique E o Davi Lucas O quê? Teu nome? Como que é teu nome? Amanhã, dois Como que é teu nome, Piel? Tem que ter esse Teu Henrique o quê? Hã? Teu Henrique o quê? Teu Henrique o quê? Teu Henrique Soares Soares? Diany Lopes Bora meu povo Comprar Não pela caneca Mas pra ajudar As famílias abençoadas Eu comentei Mas agora Saia daqui O Tipe Aí você fixa O que eu comentar Pessoal, a gente tá Com um plano aí Futuramente, né? Só que a gente precisa Tanto tempo Com o meu trabalho E tal A gente tava pensando Em abrir um segundo canal Onde pode o homem Se chamar Se chama, né? Ixi, não pode ser É A gente perdeu o nome Do canal? Casal Sobrenatural Que seria Eu e a Sabrina Mas sim Nas partes Mais de resgate Resgate espirituais Onde a gente pode estar Em dia Durante a madrugada Durante a noite Aí eu ia com o Luiz Se possível Talvez o Leonardo O Vitor Também Deu uma desaparecida Né, galera A gente tá Trabalhando Canal Doutor X Boa noite, João Boa noite Olá, Sabrina Deu um alô Pra mim Rosi diz O meu comentário Não tá Pra você Será que não foi Pra spam? Deixa eu dar uma olhada Aqui, ó Acho que Então vamos lá, galerinha Falta apenas Nove números, né? Pra gente fazer O sorteio da xícara Nove Não, é nove Nove, né? Nove números Então, galerinha A gente tá fazendo O sorteio da xícara Apenas dez reais Cada número E a gente vai tá Mandando pra qualquer Lugar do Brasil, galera É isso mesmo Olha aí, ó Que xícara Perfeita Ainda vem com esse salmo Aqui, ó Lindo aqui, ó Galerinha Olha aí, ó Fala com o pessoal Vamos comprar a caneca, pessoal Falta pouco A gente ganhou o resmundo Vamos ajudar o canal Comprar a caneca Não é pra você Não, né? Não, né? Davi Neném Não, não Galera, o Lucas tá aprontando ali Ele tá pegando máscara e pastel E comendo cru Vamos lá, galerinha O pixel é esse daqui, ó Tá em preto e amarelo Ou esse aqui atrás de mim, galera Doutor x, cinco reais João, quanto é a caneca? A caneca tá dez reais cada número Só falta nove números, né? Falta... É, falta nove números Foram apenas vinte e cinco números, né? Galera 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 Se a gente finalizar os números Os últimos nove números A gente vai estar ligando Pra pessoa ao vivo agora, né? E vai estar sorteando aí A caneca, né? Fazendo sorteio E vamos estar ligando Pra pessoa ao vivo Ao vivo Eu compro os nove Quem? O doutor x O pix tá fixado aqui em cima, ó Galera Se ele ficar com os nove A gente vai estar fazendo o sorteio Ao vivo aqui E vai estar Encaminhando aí Beleza? E vamos estar ligando pra ele, né? Rosineite Boa noite Roselane Boa noite Amo vocês Cleiton Manda um alô pra Curitiba Um alô aí, Cleiton Pra Curitiba aí, né? Que Deus te abençoe Leonardo, seu filho é muito fofo Que Deus abençoe vocês Sempre Vamos ligar ao vivo Pra um? O que você escreveu aqui? Os nove Bebe Bebe E o meu travou os comentários aqui? Bebe, aham Quando eu tava mexendo também Fazia isso Meu travou aqui Bebe, chegou aqui, ó Loraine Santos Comprou um número Comprou um número? Isso Quer marcar? Eu falo o número Ah, mandou no meu? Mandou, aham Tá lá no chão Aonde que tá o caderno? Galera, você é o noizinha capiário pra fazer Pra fazer live É que eu tenho uma criança Tem que tentar Na verdade, a gente também, né? Fazendo com o celular, galera, né? A gente não tem um PC E um computador Tudo que eu faço é Pelo celular, né? Cadê o lápis agora? Dá o lápis pro pai, filho Faz um lápis aqui É, sim O Pix É esse telefone É o telefone Os nove números Sorteia pra alguém Ele falou Você não quer os nove números? Doutor X Tem certeza? Mas escolhe aí os nove números Lembrando, doutor X Agora não são mais nove, né? São oito números, então São oito números Você quer... O Pix é o telefone? Isso Isso, é o telefone Vê se tá bom Porque ele tá meio... Como eu falei A qualidade do celular Tá meio bugadão ali atrás Ou tá fixado no comentário Amarelo ali no nome do canal Como que era o nome da mulher, né? Lohaine Santos Quebrou a ponta desse lápis A ponta pra vir, Nafi? É, sim Tá meio ruim Ela mandou o número dela? Não Chegou aqui na sala A gente pega o número dela aqui Santos Ela ficou com o número nove, né? Então quais que ficaram? O número quatro O número dez O número treze O número quinze Vinte e um Vinte e dois Vinte e três E vinte e cinco Aham Então vamos Vamos fazer assim É só esperar o doutor X Estar respondendo, né? O sorteio da camiseta Quando É mais pra frente, né? A gente vai ver É, a gente vai estar fazendo mais pra frente, né? E daí vai querer ser mais números Uma moça Eu não me lembro da onde ela era Também não Mas ela mandou o videozinha, né? Com a camiseta Mandou o videozinha E eu quero que me mande o vídeo, galera Tomando alguma coisa, né? Tomando alguma coisa, né? Amor, o meu tá bem desatualizado Aonde que tá o teu ali Tá na Último é da Cleide Boa noite É, boa noite Essa A Giane É do Espírito Santo Nossa É de Ná Uberlândia Não consigo ver o número direito Galera, tá fixado em cima ali, né? O doutor X Aonde que tá No comentário fixado, né? É, no comentário fixado É, morto É... Deixa eu ver um negócio aqui Aonde que tá o... O mercado pago? O quê? É, e tem um aqui que falou o teu Só a entrada Pra ver se não caiu Nenhum de centro Vê se não... Não caiu Nenhum de centro Não, então são 15, né? São 15 11 Ah, tá certo É que tem no... No Nubank No Nubank fechou, então Uhum Agora só lembra Cleide, acabei de entrar Por favor Do que é essa live? Quer explicar mais? Hum? Eu quero saber o que é a live Galera, na verdade É um bate-papo, né? E sim, pra uma ajuda A gente fez um... Vamos se dizer, né, galera? Essa xícara aqui é bem simples Galera, é simples Mas é com amor É com carinho Que a gente vai estar mandando Pra um de vocês Na verdade É pra ajudar o canal, né, galera? Com a taxa do correio Aí vai dar alta um pouco, né? Mas a gente só fez 25 números Então vai ser muito rapidinho aí O doutor X só vai ficar com os 9, né? Os 2 É, com os últimos 8, né? Estamos esperando a confirmação dele, galera Né? Pra iniciar eu cortei Então caiu aqui Ó, galera O último mandou 100 reais Caiu 10 números, Lúdice Se quiser o retorno dos... Ficou 8 números O retorno dos 20 reais É o que retornam eles aí E a gente vai fazer o sorteio, né? Então eu só preciso saber, né? Deles se ele vai querer ficar com os números, né? Ele falou que era pra sortear entre vocês, né? Deixa eu ver Deixa eu ver E que aqui tá falando Sabemos já E que Deus te abençoe aí, Lúdice, né? Pela força aí que tá ajudando o canal, né? Fazendo esse trabalho pro canal, né? E vamos junto aí, né? Vamos junto É, a onda que você viu a notificação Sumiu agora Dô, Lúdice Lembrem, a Sabrina já vai ver os comentários aqui A gente já vai... Deixa um número pra mim Então, vamos deixar um número Vai ser o número 10 Número 10, né? Marca lá o... Número 10 A gente vai fazer o sorteio Tem que fazer com o sorteio de... O ultimo criador do... Do doutor X A gente faz o sorteio Com o outro cativo aí, Marca De 25km Ou será que a gente faz uma bolinha e sorteio? Não, faz pelo aplicativo A gente tem o sorteador É, galera A gente vai fazer pelo aplicativo, né? E não precisa de estorno Foi decoração A gente agradece A gente agradece Obrigado, hein? Que Deus abençoe, né? Não é fácil, galera O YouTube Mesmo estando com cento e poucos mil, né? Teve um tempo atrás Que eu conseguia manter Todos os gastos do canal É, né? Com o retorno do YouTube, né? Hoje, galera Mudido E hoje não, galera Pra vocês verem O canal Despeitou muito As violações Quem... Dois comentários Não dá pra ver Edna Não dá pra ver Pra pensar O Pix E o Michael Viu? Vamos fazer assim, ó A gente vai fazer Caiu o quê? Internet? Não Como a gente podia fazer Pra eles ver Viu? Pera aí A gente já fechou Essa daqui A primeira Primeira rifa A gente pode começar Outra Que vai uma xícara daí Com o número autografado E a gente vai adicionar Junto, galera Mais uma camiseta Só que essa Vai ser o mesmo valorzinho, né? Quem sabe Dê um pouquinho mais de número Que a gente vai começar A adicionar As novas pessoas Agora, né? É... Pra você ver O número do Pix Só vamos sortear Esse antes, mano Vem aqui, papai Vem Não pode, Dino Venha Vem aqui Vem aqui chorar Pro pessoal Vem Não pode Vem aqui Pau, olha ele ali O pai O Davi tá comendo papel Tem que ficar, ó Tem que ficar chorando Vem aqui Ô, mano Vai cuidar de você Olha lá O titio lá na TV Veja o tamanho Do amaranho Que o mano fez Eu quero que eu entre No sorteador? Então entro no sorteador Aí, pessoal A próxima rifa A gente vai continuar aqui Quem quiser já comprar Vai ser uma camiseta Do canal Vai ser personalizada Com o seu nome E a xícara Opa A xícara vai ser Essa mesma Só que vai ter o teu nome Aqui embaixo Beleza? Tá lá Cadê o Luiz? O Luiz? O Luiz Tá na namorada Não sei, galera Acho que deve ser Tá Vem aqui, Luiz Ai, chegou 20 reais Chegou? Então a gente já joga Pra próxima rifa Já vai rolar Semana que vem Ou, né Vai que a gente venda Aí eu já Já oroço aqui o valor A gente já faz Mais uns números aí Quem sabe a gente Sortenha hoje mesmo O que? O que? Que a minha? Olha a minha Cleide é parecida Eu quero 25 Viu? Então são dois números Vou ver se a minha próxima já Então, pessoal O próximo aí Quem quiser já fazer A gente já fechou aqui Só que a gente vai colocar Ah! Lembrando que tem Um do útil Ficou sete números Já precisa Pessoal, ficou sete números Que eu vou escolher aí Entre vocês aí Que vão comentando, galera Pessoal O número aí Pra quem acertar a minha idade Vai lá Marca a minha idade Que quem acertar a minha idade Já vai ganhar O primeiro que acertar O primeiro que acertar Ganha dois números já O primeiro que acertar Ganha dois números Então, Cleide Só repassando Ficou com o número 25 E o número 17 Do próximo sorteio Esse já fechou Esse já fechou Mas você já está participando A gente está garantindo Galera Você tem que Dar aí Favorecer o Dr. X Porque vocês vão ganhar Sete números Sete números Gratuito, galera A gente Ele quer o cartão Tá, os cartão A gente poderia, né Como ele falou Que foi de coração Mas a gente está fazendo Um sorteio, galera Então, sete números Gratuitos pra vocês Os dois primeiros Vai pra pessoa Chegou mais dois Pix Viu uma emissão Então, vai pro próximo Sorteio já Ah, e já Galerinha Lembrando vocês Fez o Pix O mesmo número do Pix Já manda lá o comprovante Porque a gente precisa Ter um número de telefone Que a gente vai ligar No próximo Está anotando o nome completo Mas, às vezes, não tem como Achar só pelo nome, né Sim Alguém está comentando Minha idade e já, amor Peraí A gente está no Sevil Anos 30 aqui, galera Falei tanta coisa Com vocês, né Mande beijo, pessoal Então Mande beijo Então a Vilma Peraí Deixa eu só atualizar aqui Mande beijo Mande beijo Oi, pessoal Você que vai ligar Pra o ganhador Então a Vilma Santos Cunha Ficou com o número 2 E com o número 16 Só faltava dar um apagão O próximo sorteio Já está concorrendo Peraí, teve um acertador Deixa eu só conferir Que foi o único que acertou É Marisleine Vieira 30 anos Isso mesmo Acertou Vou fazer 3 dias Cheguei na minha idade Marisleine 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 Mais dois números Mais dois números Caso a gente Vocês façam pix E a gente não falha Na live A gente marca depois E entra em contato Podem ficar tranquilos Que as vezes chega por mensagem A gente não consegue ver A gente não consegue ver Sabe Amor, senta aqui Também Eu estou lendo Os comentários Aqui Estou marcando Galera Agora Mais dois números Para quem acertar A idade da Sabrina Vai lá É, daí fechou Levantou o sorteio Então dois números Para quem acertar Minha idade Não quantos que eu vou fazer Quantos que eu tenho É, quantos anos A Sabrina tem, galera Vai lá Galera É um comentário Por pessoa Não adianta Você ficar numerando Um monte Tipo Ah, vou colocar 15, 16, 20 Não É um comentário Para a pessoa Senão vai ficar injusto Né, galera Comentou A gente vê Se você comentou Mais do que duas vezes Números diferentes A gente passa Para outra pessoa Opa Não, ninguém acertou ainda Quantos anos Que eu tenho Então lembrando, galera As pessoas Que comentaram duas vezes E quem não comentou Galera E acertou Então vai para aquela pessoa Caso Todo mundo comentasse Aí sim Esse cairia Para uma Uma segunda hipótese Daí, né Vamos lá Mais dois números Vão chutando Você baixou Já o acertador? Eu estava olhando Desculpando Ah, aqui Teve um acertador Já Espera aí Vê se comentou Uma vez É isso que eu estou Procurando aqui José Hilda Roseno 23 anos Acertou Teve um comentário? Um só Acertou Aí já está concorrendo A dois números Já teve a sorte, né? Número 21 e 25 Vamos fazer o sorteio? Eu já sei Vamos lá, galera Vamos lá Vai, eu já sei Quantos anos Você vai fazer Quantos? 30 30? E conta para o pessoal Quantos anos você tem? 30 Quantos que é esse? Não 5 Não? Comenta 5 Diga 5 5 5 Pessoal Então quem quiser Participar do próximo sorteio Uma camiseta Igualzinha a essa minha É da Sabrina É desatualizada É igual a minha Vê se está pegando lá, amor Não, calma Isso é baixo Aí Aí, ó E galera O legal dessa camiseta Nossa É baixo Peraí então, vai Ó, galera É com a caveira E vai vir Ter um nome aqui, ó No lugar do YouTube Vem o nome Vem o nome aqui, ó O nome seu, galera É isso mesmo Essa camiseta, galera Ela vai para o próximo Final de semana Mas já está rolando aí Se você já quiser Adquirir os números Continua o Pix aí, galera Continua o Pix aí Que essa já é para o próximo E você vai levar também A xícara E o nome autografado, galera Assim que a gente for vendendo Essas riquinhas O que que a gente vai fazer, né A gente vai começar A aumentar os prêmios, né Aumentar Galera, futuramente aí Tem muito prêmio legal E bacana É Né A gente tem Vamos dizer Até a moto do canal Um dia, quem sabe, né Desse certo De fazer Doar para vocês Fazer uma riquinha Ah Vamos comprar os números, galera A moto que eu uso para o canal Eu podia mandar para um de vocês, né Mas, galera Eu não posso arriscar a moto Assim, né Não é que eu vejo Vamos sortear Já está pronto Aqui, ó Aqui, ó Acho que eu vou filmar na mão, né Para ficar Eu acho que a Sabrina Vai pegar o celular aqui Ficar bem certinho Tudo correto É entre o número 1 e o número 25, né Galera É Entre o A Vamos ver Sorteador, galera Tá, fica só Espera que Você vai ter que focar Não mexe Espera aí Tirar um pouco Galera, olha aqui, ó Eu vou clicar em sortear Entre 1 e 25 Vamos ver Entre 1 e 25 Quem que vai ganhar Número 18, galera Olha aí, ó Número 18 Então, vamos lá Quem será que foi? Vamos ver Aqui Galera, vamos ver Que a gente já vai ligar Número 18 Celso dos Santos Comprou um número só E foi o ganhador Ó, galera Aqui, ó Para vocês verem, ó Marque aí Mostra aí o número para ele Ó, tudo marcadinho Aqui, ó Tudo certinho Aqui, ó Celso dos Santos Número 18 Aqui, ó A gente vai ligar agora Para ele Para ver Tem um número aí, né Tem, aham É Com a rota Se estiver aprontando Ó, essa é a bagunça Com duas crianças E o cachorro E o Mike São três cachorros Então vamos estar ligando Para ele lá Deixa eu só pegar um Coloca o número dele No WhatsApp Que eu vou ligar Para chamar de vídeo Salve, salve, galerinha Sejam todos bem-vindos A mais um vídeo Aqui no canal Perseguição sobrenatural E para quem não conhece De costume Eu me chamo João Soares É Então a gente está sorteando Né, galera Amor, coloca o outro Liga para o outro celular E grava um stories Desse que ele está postando No Instagram Depois com o ganhador Eu já mando Manda para aquele Salva o número dele Como ganhador Da Rifa Salva o nome dele Como ganhador E a gente vai estar ligando Aí já encaminha Para o outro celular lá É isso daí, né, galera Pessoal Olha aqui O número, né Do Pix Quem quiser fazer O número do Pix Está aqui, ó Agora, galera Vou deixar aqui, ó Faz o número do Pix, né Bastante sair Bastante pessoas Eu lembro que eu conversei Com ela agora há pouquinho Ela fez a compra Agora há pouco A senhorinha Vamos lá ligar para ela Vai ficar Então, tá Então, ó, galera Quem quiser ainda Comprar ainda Os números aqui, ó Para o próximo Será a camiseta A xícara Está aí? Impressa aqui É, foi comprado Deixa eu só conferir Aqui o comprovante Foi comprado No nome do Celso dos Santos Isso Só que o nome dela É Aqui eu vejo O nome dela embaixo Sônia Aparecida Vamos lá, galera Atenda, atenda, atenda Oi, Sônia Tudo bem? Olha aí, ó, galera Tá acompanhando aí? Dê um oi lá, filho O que que ela ganhou? Diga, ganhou a caneca? Mostra a caneca Ela ganhou Cuidado que tá com água A gente vai tá mandando Uma pra você Igualzinha a essa Olha aí, ó Como que vocês estão aí? É Essa aí É síndrome Mas é do coração A gente vai melhorando aí A uns pouquinhos, tá bom? Hã? Não Isso aí Que Deus abençoe Obrigado aí Pelo carinho Pela força, né? Isso aí E tamo junto Hã? Mora Onde vocês moram? Ah É longe Aí, gente Tá aí Mas a gente vai tá Mandando pra você A gente vai pegar Teus dados agora Fim certinho Aí a gente vai tá Encaminhando pra você Que Deus abençoe vocês E a família de vocês Um abração E tamo junto Tá bom? Eu tô indo Nos próximos Você vai vê-la Tchau 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 Tchau, abraço Tchau E aí galera A gente vai conferir 25 números Foi feito o sorteio Foi feito o sorteio A gente vai tentar Pegar os dados Vai tá encaminhando Lá pra cidade dela E é isso aí Se você quer participar do próximo sorteio Fique atento Que sabadão Não tem um compromisso sábado Temos Aqui ó Eu tô tremendo Aqui ó pessoal Nesse número aqui ó De telefone A gente sempre manda Antes lá da ação Já pro pessoal ir comprando Pra gente chegar E no dia E já fazer o sorteio Como hoje né E deu certo né galera Deu certo Amor Você quer Que nada Tá aí pra mim Só Tamo junto galera Que papai do céu Abençoe cada um de vocês Abençoe a sua família E a próxima vez A sorte pode estar Do seu lado né A sorte pode ser Você aí Na próxima Beleza Tamo junto Que papai do céu Abençoe cada um de vocês Um abração meu Da Sabrina Abraço pessoal Até a próxima Até a próxima E O que o pessoal Não pode esquecer De fazer no vídeo E fui Não O like Deixa o like Deixa o like E o que mais E se inscrever E se inscrever E comentar muito E comentar muito E agora vamos dormir Com o jantar e dormir Né neném Dê tchau tchau Dê tchau 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 Fui Fui